Hoje a gente está aqui na Academia Thai para falar um pouquinho sobre segurança e também bons hábitos. Está aqui com a gente o Douglas Jandoso, que vai falar um pouquinho sobre o Muay Thai, não é, Douglas? Isso aí. Queria agradecer primeiramente por vocês estarem aqui, darem essa oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho e fico muito feliz em poder falar para o público Procopense de toda a região os benefícios que o Muay Thai tem trazido para a nossa população. E o Muay Thai cada vez mais tem atingido um público bacana, tanto masculino quanto feminino, né, Douglas? É isso aí. Hoje em dia o Muay Thai é um sucesso, não só pelo quesito da luta, mas por todos os benefícios que ele traz para as pessoas, tanto na queima calórica, alívio de estresse, a melhora da autoestima, melhora do sono, defesa pessoal. E para aqueles que querem ser competidor, o Muay Thai tem mostrado aí a sua eficiência nas lutas também. E falando em defesa pessoal, hoje você vai ensinar alguns golpes para a gente, né, Douglas? Vamos ensinar aí algumas técnicas que o Muay Thai pode te ajudar aí na defesa pessoal aí em alguma eventual situação do dia a dia. Então, gente, a primeira situação aqui que nós vamos mostrar, vamos supor que a mulher previu que ela vai ser atacada, né? Está vindo um agressor para tentar agarrar ou pela cintura ou pelo tronco, né? E esse agressor vai tentar chegar próximo, agarrar e ela vai usar um golpe de Muay Thai chamado chute frontal para tentar manter a distância do agressor, ok? Vamos mostrar lá para a galera. O Cristiano aqui vai ser o agressor, a Cíntia Correia aqui, a mulher, né, que no caso aqui vai ser a vítima. E o Cris vai tentar agarrar ela e ela vai se defender com um chute frontal. Imaginando que ela previu a agressão que vai vir até ela. Vamos lá. Agarrou. Ou também pode ser usado, esse foi o chute frontal, pode ser usado também a joelhada. De novo. Força. Na distância, força. Ótimo. Agora, nesta situação, vamos imaginar que a vítima não conseguiu prever a situação e ela foi cinturada pelo agressor. O agressor chegou a agarrar ela. Ela vai usar os movimentos de Muay Thai. Vai enfiar o cotovelo por dentro, fazer o movimento de clinch, alavancas de força para desfilar as joelhadas e uma cotovelada no final. Confere aí. Vai como se fosse agarrar. Vai, pega, vai. Isso. Um, dois, cotovelo. Foi. Mais uma vez lá. Vai como se fosse agarrar. Bora, agarrou, agarrou, agarrou. Criou a distância. Um, dois, cotovelo. Oi. Agora, nessa situação, vamos imaginar que o agressor está vindo por trás e conseguiu cinturar a vítima. E a vítima vai usar os movimentos de Muay Thai, o gram-pau-de, para conseguir se defender dessa situação. Confere aí. Boa. Bom, então, depois desses golpes aí, a mulherada pode vir em peso, porque o público também é feminino, não é Douglas? Com certeza. Hoje, 50% do nosso público aqui da academia é o time feminino. O time feminino é um sucesso, não só no quesito aqui, né, de participação nos treinamentos, de ser ativa aqui com o time, mas também nas competições. Hoje em dia nós temos as meninas aí que nos representam muito bem, tanto na região quanto no Brasil. E mulheres que querem praticar arte marcial, querem melhorar o condicionamento físico, queimar aquela gordurinha, melhorar a autoestima, o sono. Venha treinar o Muay Thai, que aqui você vai se achar no esporte e vai se beneficiar aí de tudo que o Muay Thai pode proporcionar. Bom, Douglas, e para quem quer aprender, é fácil, né? Qual é o endereço aqui da academia? Academia Thai se localiza aqui na rua Marechal Deodoro, número 756, bem aqui no finalzinho da Marechal. Academia aberta praticamente o dia todo, as nossas primeiras aulas aqui às 6 horas da manhã e a última aula das 11h à meia-noite. Eu garanto que tem um horário bom aqui para você. Alguns momentos depois... Um dia, quem sabe?